Quais são essas psicopatologias associadas ao suicídio? A primeira delas, e mais importante, é a depressão, com mais de 30% dos casos, há intercorrência entre suicídio e depressão. Importante separar estado depressivo de depressão. O estado depressivo faz parte da vida, a tristeza faz parte da vida, e a gente não deve se sentir humilhado, não se deve se sentir menor, não se deve se sentir, eu diria, desamparado pela existência, porque está triste, porque passa por um momento difícil, isso faz parte da vida. Mas, quando a gente consegue fazer a distinção entre estado depressivo, que não é propriamente uma patologia, é um sinal de que você está vivo e tem saúde. Só passa tristeza, melancolia e estado depressivo quem está vivo. Depressão é outra história, depressão é uma patologia que vai requerer um diagnóstico claro, existem vários tipos de depressão, e a depressão significa uma alteração na bioquímica do cérebro, significa que as sinapses cerebrais não operam como deveriam, há um delay, um retardo, uma letargia, e isso causa prostração, isso causa uma profunda angústia, uma sensação muito desconfortável de que não há propriamente motivação, a vida não tem graça, eu não tenho mais razão, não me sinto motivado a realizar, por vezes, pequenas tarefas. Como disse, cada depressão tem a sua singularidade, existem vários tipos, mas nos estágios mais avançados é essa prostração absoluta. Como enfrentar a depressão? Antidepressivos, substâncias químicas que possam regular essa sinapse cerebral, não enfrenta a causa da depressão, mas ajuda a gente a ter uma resposta mais imediata. O que se recomenda também é que haja o apoio psicológico, a pessoa com depressão ter a oportunidade, a chance de interagir com alguém que vai ser o facilitador para ajudar a gente, quando portador de depressão, a contar a nossa história de uma forma mais, eu diria, clara. Por que eu estou assim? Em que medida a minha vida hoje poderia ser melhor naquilo que me compete, naquilo que diz respeito a mim? Que respostas eu dou, tanto no plano consciente quanto inconsciente, a certos estímulos e de onde isso vem? Vem da família, vem das relações interpessoais, vem de um trauma de infância. A gente precisa rastrear e descobrir exatamente quais são os fatores associados a esse momento difícil. Para alguns segmentos religiosos, e é o caso dos espíritas, e outras tradições também preconizam um cuidado com a sua energia. Seria a fluidoterapia, o passe magnético, essa irradiação de energias, fluidos medicamentosos, que promovem a profilaxia dessa psicosfera, desse campo eletromagnético que nos envolve, e que segundo essas tradições, segundo essas doutrinas, e a doutrina espírita vai por aí, há uma intercorrência também entre esse estado patológico e a energia que a gente emana, e pela lei de ação e reação nós também atrairemos, pela lei de sintonia, essa energia compatível. Então, o passe magnético, a irradiação amorosa de fluidos medicamentosos, também conspira em favor dessa saúde integral, nos termos da Organização Mundial da Saúde, saúde física, mental, emocional, espiritual, a saúde ampla, sistêmica e holística. Esse seria o pacote básico do enfrentamento da depressão. Essa pesquisa da Organização Mundial da Saúde, que rastreou mais de 15.500 atestados de óbito no mundo inteiro, todos alusivos a suicídio, verificou o estado clínico de cada suicida, e que verificou que, em primeiro lugar, aparece a depressão, com mais de 30% dos casos de suicídio associados a essa patologia de ordem mental. Em segundo lugar, aparece o uso de substâncias químicas, transtornos causados pelo uso de substâncias químicas. Estamos falando de drogas, drogas lícitas e ilícitas. Drogas, cinco letrinhas, que dizem respeito ao poder que certas substâncias têm de alterar o sistema nervoso. Portanto, nós estamos falando de um mundo onde o acesso a drogas é muito facilitado, onde certos países, é o caso do Brasil, são muito lenientes e permissivos em relação, por exemplo, a álcool. O alcoolismo é um problema de saúde pública e não vemos, eu diria, a devida restrição à publicidade de bebidas alcoólicas. E também não vemos políticas públicas mais assertivas denunciando o risco de jovens, principalmente jovens, fazerem uso de álcool. Quer dizer, é um problema enorme de saúde pública. Nós temos 45 mil óbitos por ano nas estradas brasileiras. Esse é o país mundial de acidentes de trânsito evitáveis. E, em boa parte dos casos, há uma associação direta entre esses acidentes letais e uso de álcool, principalmente. Portanto, as drogas estão no radar da suicidologia. A suicidologia procura investigar essa associação. E aí também precisamos ter um cuidado num país que é o campeão mundial de farmácias por metro quadrado, e onde a automedicação parece ser a regra e não a exceção. Medicamentos muito populares que são usados sem receita médica, sem a recomendação de especialistas, significam risco. Eu vou dar aqui, sem nenhuma pretensão de fazer propaganda, muito pelo contrário, o nome de um. Rivotril. Fala-se muito que algumas pessoas se sentem muito satisfeitas porque já não são portadoras de tanta angústia, conseguem dormir de forma mais tranquila, e isso se espalha e as pessoas começam a se automedicar. Qual é o risco que está embutido? Então, a dependência, droga, qualquer uma, lícita ou ilícita, causa dependência. Então, a automedicação significa o risco. E perder o livre-arbítrio, perder a autonomia, não é algo trivial. E é algo que pode precipitar a gente na direção do abismo. Então, a questão do uso de droga vai requerer de nós também outro protocolo de resposta. Mesmo quando se discute liberalização de certas drogas, a gente precisa ter um debate muito, eu diria, livre de preconceitos, livre de julgamentos precipitados, baseado, eu diria, em uma boa argumentação técnica, com fundamento científico, e verificando com muito cuidado a experiência de outros países, onde deu certo, onde não deu certo, e de que maneira a gente precisa construir um debate fecundo na direção daquilo que possa significar para o Brasil um avanço. Minha opinião pessoal, sem ser um especialista, eu acho um absurdo completo que usuários sejam presos, sejam detidos e que a polícia tem que perder tempo com o usuário. Eu acho que isso não é uma rotina compatível com um país que amadureceu o debate sobre como lidar, como enfrentar, como combater as drogas. Mas essa é a opinião de um leigo, apenas como jornalista e testemunha de ocorrências que me soaram ou me pareceram muito absurdas, como a gente poderia ter, sim, o combate firme e frontal ao tráfico e como a gente deveria ter outra rotina em relação aos usuários. Falamos de depressão, falamos de transtornos causados por substâncias químicas e nós temos outras psicopatologias associadas ao suicídio, como transtorno de personalidade, esquizofrenia, etc. Não vou me deter nesse elenco numeroso de transtornos associados ao suicídio, mas é importante a gente saber e eu volto para dar o fecho, o suicídio é prevenível.